Me avisem quando vocês estiverem todos vendo, por favor, que eu vou ficar bem feliz. Tchau, tchau, tchau. Ok, só eu que não estou vendo a apresentação, pelo visto, não sei porquê. Deixa eu ver o que foi que aconteceu aqui. Ah, começou agora. Bom, acredito que todo mundo agora está vendo aí já o começo da apresentação, né? Então, vamos lá. Deixa eu só deixar aqui aberto para caso vocês queiram fazer qualquer tipo de pergunta. Acho que eu já consigo ver aqui o chat. Já vou deixar aqui o chat aberto. E aí vocês podem me responder qualquer coisa. Pronto, está todo mundo vendo agora aí o slide com o nome da Abra Games, né? Alguém só movimenta, assim, para poder dizer, ah, estou vendo, sim, que aí eu vejo. Bom, eu vou acreditar que vocês estão todos vendo. Pronto, maravilha. Bom, pessoal, só para poder me apresentar para quem ainda não me conhece, acredito que eu conheço a todo mundo que está por aí, certo? Meu nome é Thiago Freitas, eu sou diretor de internacionalização da Abra Games e também vice-presidente estadutário de marketing e relações públicas. E eu acho que dentro das pessoas que estão participando, eu não vi quem são todas as pessoas que estão participando agora, porém acredito que de todos os participantes que estão, deixa eu só conferir aqui, É, pois é, então, de todos os participantes que estão aqui agora, acredito que eu sou o que mais esteve em edições da XTS. Sendo assim, então, eu vou poder tentar trazer o máximo de experiência que eu já tive lá dentro da XTS, para poder trazer para vocês, para que vocês tenham o mesmo tipo de experiência lá e para que vocês, de fato, consigam trazer o máximo de resultado possível, certo? A XTS agora está indo para o quinto ano dela e esse é o nosso terceiro ano da XTS. Nós subentemos, principalmente, dois anos lá deles e agora, como vocês podem ver, a XTS é um evento que é completamente diferente e vocês vão ver, a partir da minha apresentação, por que eu estou falando isso, certo? Primeiro de tudo, é um evento que já está sold out, com todos os tickets vendidos há meses, certo? Ou seja, é sempre, e é interesse da XTS de sempre ser um evento pequeno, para não ser um evento. Eles não querem ser um GDC, eles não querem ser uma Game Connection, eles não querem ser uma GameCon, eles querem ser um evento onde as pessoas, de fato, se conhecem, certo? E o principal motivo para isso, para poder explicar, de fato, o que é a XTS, é aqui. Somente para poder explicar um pouco melhor aqui, diferente de outros eventos, a XTS é, de fato, um evento que é voltado para executivos, certo? Que é a gente que está, de fato, lá, somente voltado para comprar e vender serviços. São pessoas que querem realizar negócios. Então, se você quiser, dependendo do que você for levar para lá, principalmente se você tem a ideia de levar algum jogo para poder procurar patrocínio, para poder procurar publicação, lá não é o seu público-alvo, lá não é o lugar para você poder fazer isso. Lá é o lugar onde você pode, de fato, ofertar o que você faz de melhor. Não interessa se você, você pode utilizar até seus próprios jogos com o seu portfólio, porém, você não vai poder vender o seu jogo ali dentro. O seu jogo, ele só funciona como portfólio e funciona como o que é que você consegue fazer para as empresas que estão lá querendo comprar, certo? A qualquer momento, se vocês quiserem, podem colocar perguntas aqui que o chat está aberto na minha outra tela, tá? Então, eu já estou acompanhando tudo. E por conta disso, a gente tem algumas coisas que são extremamente importantes, que eu gosto de frisar bastante, que quando você vai para um evento internacional, você primeiro deve praticar bastante seu inglês. E aqui eu coloco uma história que é bem famosa minha, na verdade. Quando eu coloco assim, que é It's up to you, e não up yours. Que foi quando a minha primeira missão internacional, que foi justamente para a Games e para a BGD, eu participei de um evento que foi o Mix, que foi o Montreal International Games Summit, se não me engano, que é o nome completo. E eu fiz uma apresentação absurda lá para eles, para um dos clientes lá, só que meu inglês não era bom. E em determinado momento da apresentação, eu simplesmente terminei e comecei, e era tudo muito bem treinado. Em determinado momento, eu tinha que começar a improvisar. E nesse improviso, é que aconteciam as maiores atrocidades possíveis, como esse caso do It's up to you e não up yours. Quando finalmente, quando eu terminei, um cliente gostou bastante do que a gente tinha para oferecer e perguntou, e tá certo, e agora qual é o próximo passo? E eu queria dizer para ele, bom, agora It's up to you, agora é com você. Só que, na verdade, saiu up yours. Mas, que eu não sei se vocês sabem o que significa, a pior é um slang, é uma gíria para poder dizer, ou simplesmente vai tomar no cu. Então, acabou a reunião, ele perguntou, tá, agora qual é o próximo passo? É despregar. O próximo passo é que você vai tomar no cu para lá. Praticamente foi isso que aconteceu. Então, assim, só para poder deixar claro, é importante que vocês possam saber muito bem o inglês. E eu não sei qual é o nível de inglês de vocês, mas é sempre bom que vocês possam fazer o máximo para que vocês possam, de fato, treinar um pouco mais antes de chegar lá, certo? Se vocês não têm tanta certeza de que o seu inglês está muito bom. Eu tive uma edição da XDS, onde nós levamos algumas empresas brasileiras, foi a primeira vez que o IBGD viajou para lá, onde tinham, dentro da própria delegação, nós não tínhamos pessoas, todas elas, cientes e boas de inglês. Então, isso foi uma grande barreira de indicada para eles. Eles não conseguiram, de fato, conseguir fazer boas reuniões lá e voltaram considerando que o evento era ruim. E esse é, de longe, o melhor evento que existe para a venda de serviços. Eu não sei se vocês, hoje, conseguiram entrar já na plataforma para poder marcar reuniões. Mas, bom, eu entrei e ele não é diferente do que é dos outros exemplos, certo? A única grande diferença dele é que, quando você vai tentar marcar uma reunião, você, na verdade, manda um pedido, um request, onde você pode ser diligenciado pelo seu cliente, certo? Mas a gente vai poder falar um pouco mais sobre ele a partir de agora, falando mais da plataforma, de fato, do XDS Connect, certo? Que é aqui o próximo slide, que é aqui, para você, no momento em que você está, de fato, querendo marcar uma reunião, certo? Mais uma vez, caso vocês tenham qualquer tipo de dúvida, escrevam, o chat está aqui aberto, para eu poder responder o momento que for necessário. Caso vocês já tenham entrado no XDS Connect, vocês viram que esse daí é o calendário pessoal de cada um de vocês, certo? Vocês vão poder encontrar aqui, My Meeting Activity, onde vocês vão poder ver como é que está o calendário, a agenda de vocês mesmo. E também, a parte mais importante de todas, que é essa daqui, que é a de procurar os atendistas, certo? Que é o que, de fato, mais importa, certo? Então, quando você entrar no seu calendário, a primeira coisa que você vai fazer é procurar quem são as pessoas, que são mais interessantes as pessoas, para poder fazer esse tipo de reunião. E aqui, no momento em que você abrir isso, você não vai sair procurando por qualquer pessoa, certo? A primeira coisa que você vai fazer é você vai dar o kick aqui, onde tem Indie Free Professionals, e vai esquecer completamente os Service Provider, porque isso já são vocês. A não ser que vocês, obviamente, queiram comprar serviço, então vocês trocam o kick ali, colocam para o Service Provider. e aquela galera ali, de Country Representative, é uma turma que vocês também não precisam conversar, a não ser que vocês queiram conversar com a Eli, da Rússia, a Eli da Itália, a Eli, sei lá, da Bélgica, que são empresas, que na verdade são representações de países que não estão lá para poder fazer negócios, mas sim para poder facilitar o negócio das empresas que vão lá para a XDS, certo? Porque eles servem como suporte mesmo. Mas bom, continuando. E aqui, primeira coisa, no momento que vocês forem procurar para poder ver quem é a pessoa correta para que vocês possam fazer o Meeting Request para eles, primeiro de tudo, vocês precisam entender quem é esse cliente de vocês, certo? Então, dentro dele, e vê se de fato ele está interessado no tipo de serviço que vocês têm para poder apertar. Aqui vocês vão ver dentro do próprio serviço dele, dentro do que ele coloca, dentro do próprio perfil dele, na verdade, quais são os serviços que ele tem interesse e também qual é a empresa que ele está representando, certo? Não adianta, se você é uma empresa de 2D, se você for e você não tem um portfólio legal de 3D, não adianta você tentar marcar reunião com uma pessoa da Activision ou então com uma pessoa de uma empresa de 3D alta, certo? A não ser que você tenha um portfólio que justifique esse seu pedido que ele não vai aceitar, certo? Então, o primeiro passo para que você possa ser decidido lá é entender bem quem são os seus clientes para que você não perca tempo enviando o Request para pessoas que não vão querer o seu tipo de negócio, certo? E bom, e após isso aí é simplesmente apertar para ver o perfil dele que é o perfil mais dentro do que eles estavam procurando, certo? Então, aqui vocês vão ver. Isso eu já entrando aqui eu escolhi qualquer pessoa para poder entrar. Tem um Arun que é da JGX Games Studio que fica lá em Cambridge, na Inglaterra. E bom, você fez toda aquela parte de checar se ele realmente é uma empresa onde você entendeu o que ele está pedindo, o que ele está querendo, quais são os serviços que ele está precisando. Você passou por isso tudo e você viu que você tem um perfil que pode ser interessante para ele, aí sim, aí você pode, de fato, mandar um LinkedIn e o Request. Que é aquilo que eu falei para vocês, que isso também não garante que vocês vão conseguir ter uma reunião direto com ele, certo? Possivelmente, ele vai diligenciá-lo para que você possa explicar melhor caso você não tenha um perfil muito bem elaborado sobre o que é a sua empresa, o que é seu portfólio e etc. Então, a principal dica para essa etapa, de fato, é no momento que você for mandar os convites, que vai aparecer essa box aqui, você precisa fazer com que ele seja o mais personalizado possível. Não adianta você mandar somente Ctrl-C, Ctrl-V, e pode até usar o Ctrl-C e Ctrl-V, obviamente. No final das contas, 70% ou 80% da sua mensagem vai ser a mesma mensagem de sempre. Você só vai mudar algumas coisas para poder adequar o seu discurso. Então, vocês podem usar o Ctrl-C e Ctrl-V para poder mandar o máximo possível para pessoas ali por perto. No entanto, por favor, façam um request mais pessoal possível. que tem um até aqui, que quem gosta bastante desse request aqui que eu tinha criado, é o Fauri, que eu estou vendo que ele está por aí também, que é aqui. Por exemplo, Olá, Edmundo, tudo bem? Eu sou o Chimbinha, que é o que está recebendo uma banda de brega que toca o Hagatanga. E lembre-se o perfil de que você desce até o chão. Vamos marcar um always juntos. Então, dentro desse perfil que existe, que você identificou e que você leu dentro do que tinha dentro do próprio cliente, é que você vai, de fato, enviar o seu request. E, por favor, tentem não enviar requests para clientes, mais uma vez, tentem não enviar requests para clientes, possíveis clientes que vocês não têm como atender agora. Porque se por acaso ele aceitar, porque ele não viu quem é o seu perfil e ele fosse reunir com você, no momento em que ele se reunir e que ele vir que você não adicionou nada àquela reunião, porque você não tinha nada para poder ofertar, pode ter certeza que ele vai recusar seus follow-ups quando você for tentar mandar e-mail para ele. Ele não vai responder. E nas próximas reuniões que vão acontecer e nos próximos eventos, ele vai te evitar. Porque você vai ficar marcado como uma empresa que ele não precisa dos serviços. Certo? Então, mais uma vez, evitem enviar requests para empresas que você não tem como ajudar. E, bom, mas para que a gente possa saber com quais empresas a gente pode enviar, a gente precisa também ter certeza sobre qual é o parceiro perfeito que a gente, como é que a gente consegue encontrar esse parceiro perfeito. Certo? Então, a gente tem algumas tarefas. A primeira tarefa primária é saber o que você quer ofertar. Uma principal dica é não tem que ofertar tudo. Ninguém tem como ser bom em tudo. Certo? No momento em que você diz que você é bom em tudo, isso significa que você não é bom em nada. Você não tem nem sequer foco para poder ajudar a empresa lá do lado. A empresa que possivelmente está precisando. Certo? Uma empresa que é boa em tudo, principalmente se tratando de Brasil, significa que é uma empresa pequena. É uma empresa que não tem funcionários capazes de abarcar projetos que vão requerer pelo menos 20 pessoas. Que é mais ou menos a média do que acontece quando ele fala de desenvolvimento médio. Quando você vai começar a ofertar serviços para empresas grandes como a Capcom ou então a própria Guerrilla, como foi no nosso caso, você precisa ter um, você precisa conseguir escalar com qualidade para pelo menos 15 a 20 pessoas para poder começar a conversar. E depois disso, caso você queira de fato ser levado mais a sério, você vai ter que ter uma equipe que vai oscilar em 30, 50 pessoas. Então 30, 50 pessoas somente de arte se vocês querem trabalhar com arte ou então 30, 20, 50 pessoas ou então 20 pessoas por exemplo de programação. É impossível que você tenha tudo isso aqui no Brasil. 70 pessoas somente provendo serviço e você tentando abarcar tudo vai parecer como uma promessa falsa para eles, principalmente para quem está indo para lá para o primeiro evento. Certo? A segunda tarefa lá também é a que você precisa entender quem está precisando do seu produto ou seu serviço. Ou seja, é aquilo que eu já falei. No momento onde você vai conversar com alguém o primeiro que você vai fazer é você vai por exemplo vou conversar com o pessoal da Binops então eu vou primeiro entender o que é que essa turma da Binops está querendo ofertar. Certo? O que é que eles na verdade é o que eles estão precisando. E em cima disso eu vou pesquisar em site o que é que eles fizeram os últimos trabalhos deles ler o perfil da empresa deles no sistema do que é que de fato eles estão procurando e procurar os últimos produtos lançados e estudar esses últimos produtos lançados até para que vocês possam conversar sobre esses últimos produtos lançados diretamente com eles. Não é simplesmente chegar lá e dizer pô eu sou fã da Telltale ah que bacana qual é o jogo que você jogou aí eu não jogo os jogos de vocês mas eu acho que vocês bem bacanas. No momento que você faz isso você cometeu um suicídio você não trabalha mais com a Telltale entendeu? Então entenda bem para poder encontrar quem precisa de fato do seu produto e do seu serviço não tem que vender mais uma vez coisas que as pessoas não estão precisando. E o que é que essas empresas querem? Essas empresas estão sempre procurando querem encontrar empresas que conheçam o portfólio deles e saibam do que estão falando que é exatamente o que eu falei agora e que antes de você dizer para ele o que é que ele quer antes de tentar entender o que é que ele quer procure saber e deixar ele informar o que é que ele está procurando em si. Por exemplo tem esse perfil aqui que é o perfil que está agora do XPS que é o valor do Sierra que é da Sony ele que ele é e ele deixa bem claro o que é que ele quer e o que ele está procurando certo? Ele está procurando Arp, Cinematic e também Middleware e UI, UX e Visual Effects só que para que você possa de fato conversar com ele dê uma olhada no que é que ele tem feito atualmente pela Sony certo? Para que você não vá ofertar coisas que ele de fato não precisa ou então que estão fora do escopo dele porque ele pode até achar que sua empresa doa mas pode ser que ele não vá para canto nenhum por conta disso porque ele não tem interesse pelo menos naquele momento no que você está ofertando e bom e a principal dica que eu posso dar é o Cut the bullshit procurem evitar o máximo possível tentar enrolar quem está do outro lado brasileiro adora fazer isso agora que eu percebi que aqui do meu lado ficou tudo vermelho parecendo que eu estou numa casa de adultos deixa eu ligar a luz aqui para ver se melhora um pouco isso e bom vamos cortar de fato qualquer tipo de enrolação com os clientes e isso quando eu falo isso é para que a gente preste bastante atenção principalmente aqui em conta de questão da sua apresentação a apresentação ela precisa ser o mais sucinta possível você precisa gastar mais tempo conversando do que de fato explicando o que você tem você não precisa explicar o que está no seu tablet não o que está na sua apresentação ele vai por ele mesmo certo e de preferência faça o seguinte entregue o tablet para ele e faça ele chorar no seu PT faça uma apresentação que seja linda entendeu faça uma apresentação onde ele mesmo possa mover ele mesmo possa mexer porque ele vai encontrar as coisas que ele quer ver você não sabe o que ele quer ver ele sabe o que ele quer ver certo a outra dica também é não tem que enrolar cara se ele perguntar fizer uma pergunta que você não sabe como responder seja sincero não tem por que tentar enrolar não ele vai saber que você está enrolando ele vai saber que você está enganando e ali você quebrou a primeira chance de ganhar a confiança dele que foi dizer eu não sei mas eu posso te responder depois eu vou voltar para minha equipe eu vou entender melhor o que você está falando e depois eu vou te explicar e eu vou saber se realmente eu posso lhe ajudar com isso daí e não tenho medo de poder recusar um serviço certo por exemplo teve uma vez que eu estava conversando com uma pessoa da Electronic Arts e ela falou para mim que precisava de uma empresa que fizesse isso aquilo, aquilo, aquilo aquilo, aquilo quando ela terminou de falar o que ela precisava eu simplesmente olhei para ela e disse olha eu não sou a empresa que você está procurando infelizmente mas se você me der um tempo eu posso vir a ser essa empresa e isso foi há dois anos atrás nós estamos nos tornando a empresa que ela está precisando agora uma outra coisa também é mostra por favor que você sabe o que você quer você sabe o tamanho da sua equipe você sabe quais são os skills da sua equipe e você sabe o quanto você vale você não vai chegar para lá sem saber o quanto você vai cobrar é importante você saber quanto é que você cobra é importante você saber qual o tamanho da sua equipe é importante saber qual é a divisão da sua equipe em áreas do que é que eles são bons de fazer certo e também um bônus tip para vocês que é simplesmente estúdio de concorrente saiba qual é o seu diferencial para eles e fale desse diferencial você sendo bem sincero a maioria das empresas que vão para lá são empresas que são praticamente iguais às nossas certo elas oferecem o mesmo tipo de serviço e você querer competir com o chinês em questão de preço por exemplo é irreal certo então você precisa ter vantagens competitivas que você vai trazer para o seu cliente e obviamente melhor para saber sobre essas vantagens competitivas do que vocês mesmos não existe e por favor tragam isso para a mesa para o cliente para que ele saiba e outra dica também é que para vocês poderem assimilar as minhas críticas e para também lembrar que vocês também estão lá para poder aprender não quer dizer que logo no primeiro evento vocês já vão conseguir fechar o negócio com aquele cliente certo é um processo de amadurecimento que você de vez em quando passe um ano dois anos conversando com a empresa até adquirir de fato a confiança deles para que você comece a trabalhar com eles isso é uma coisa que a gente passa aqui por exemplo na Cucu onde a gente já passou dois anos com um cliente para agora a gente vir começar a trabalhar com ele mas isso foi um processo com calma com bastante conversa com eles para poder ganhar de fato a confiança e a gente assimilou muito bem as críticas que eles fizeram para a gente a gente não tomou isso como desaforo ou então qualquer tipo de como posso falar qualquer tipo de sei lá de crítica negativa são todas as críticas que eles vão dar para vocês são críticas que vocês podem utilizar para poder crescer certo e por favor utilizem de fato para o lado positivo para o lado construtivo das coisas e uma coisa que vocês vão perceber também dentro do XTS é que a XTS tem muitos eventos que ao contrário do que acontece dentro da GDC da Game Connection da Gamescom não existem eventos da Unreal o evento da App e quando acaba vai um bocado de desenvolvedor para lá é um evento desse tamanho pequeno é um evento que é muito pequeno certo e que pretende pretende ficar pequeno eles pretende aumentar um pouco mais no ano que vem vão procurar um evento diferente mas é um evento que tem intenção de ser pequeno e é um evento onde você consegue de fato porque o grande interesse deles é que vocês possam gerar que todo mundo possa gerar network então principalmente quando você estiver dentro desses eventos eu sei que a tentação é muito grande de ficar com os brasileiros mas por favor tem que se misturar você não vai conversar somente com brasileiros certo é muito legal conversar com brasileiros soltar uma fofoca ninguém vai estar entendendo nada falar mal de alguém evite também até para brasileiros mas procure se misturar certo aproveite esse momento que é de pouca formalidade para você começar a construir o seu relacionamento com com essas empresas porque a coisa mais importante que eu vou falar lá na frente ainda é que eu vou deixar lá para frente na verdade mas bom voltando para poder falar sobre as reuniões você mandou alguns meeting requests para empresas que você tinha interesse mas as empresas acabaram não te retornando ou então você ficou no limbo o que acontece de vez em quando certo o que é que você faz nesse momento você faz a coisa mais antiga acho que da TV brasileira de forma de humor você vai utilizar o cara crachá velho essas pessoas já estão no evento para propensas e propícias para poder fazer negócios certo elas estão lá para serem abordadas não tenho vergonha de abordar principalmente quem for ficar no mesmo hotel você pode começar uma conversa dentro do próprio elevador eu já fiz isso diversas vezes onde eu estou descendo o elevador eu encontrava a pessoa que eu ah tá então só para poder tentar correr aqui é que vai cair o link pessoal só para vocês não ficarem tristes mas vocês podem utilizar o mesmo link para voltar para a sala mas bom é interessante que vocês façam isso mesmo que vocês entrem para eu vou tentar correr para ver se eles não tiveram esse tempo mas o no final de contas tentem as pessoas que estão lá para poderem ser abordadas então tentem abordá-las quando vocês quiserem certo elas já estão lá propícias é isso então tentem fazer isso e também vocês podem utilizar fase 2 vocês podem fazer isso utilizando o próprio aplicativo que o evento entrega para vocês certo que é o que vocês já têm contato também com esse aplicativo vocês podem vocês precisam primeiro completar seu cadastro vocês vão poder explorar esse aplicativo vocês podem adicionar lembretes esse evento também é muito importante vocês podem e devem participar de todos os eventos que todas as letters que eles vão dar lá vocês vão aprender muito e vocês vão poder fazer isso somente dando piques nesses eventos aqui para que eles possam lhe lembrar certo uma outra coisa também e começa a seguir profissionais e tem que ser um máximo e converse mas e assim seja social mas também não exagere tem pessoas que utilizam aquela ferramenta do aplicativo para poder ficar conversando e colocando besteira no aplicativo certo então por favor não façam isso e apenas mais gostosas não sei se vai dar tempo infelizmente acredito que não mas a próxima tela é para poder avisar para vocês que realizar negócio internacional é construir relacionamento certo vocês não estão lá para vender vocês estão lá para poder construir relacionamento e isso é vocês vão ter que depois do evento vocês adicionem no liquidinho vocês façam um follow up perfeito e vocês também depois tornem e tem que se tornar amigo dessas pessoas certo e já está no final está todo mundo vendo a tela novamente por favor me avisem pronto maravilha então apenas para poder mais uma vez agora falando sempre a gente precise correr mais tanto porque agora a gente tem meia hora para poder conversar o máximo possível mas o o que é importante é que mais uma vez adicione essas pessoas no liquidinho que passam follow up torna em si amigo realizar negócio internacional não é vender produto não é vender canal realizar negócio internacional é construir relacionamentos e se você de fato quer ser levado como um um player sério esteja sempre presente em todos os eventos não adianta você ir para um evento ou outro se você for para somente em um evento eles vão lhe considerar como um aventureiro você precisa estar presente nesses outros eventos aqui também como gerencer games com Game Connection América Game Connection Europa XTS China Joy e sei lá diversos outros que venham aparecer por aí certo e porque dessa maneira eles vão entender vocês como de fato players sérios e que eles podem confiar eles também não querem contratar uma empresa que começou há pouco tempo a qualquer momento pode ser que vá à falência e que eles e com isso leve também o projeto deles para falência entendeu então bom era basicamente isso aí aqui está para quem quiser mandar dúvidas entrar em contato dica para comprador posso sim Bruno a primeira coisa que vocês podem fazer aqui deixa eu só colocar no slide legal aqui pronto dica para comprador vocês primeiro de tudo lá no começo eu não sei se você estava prestando atenção se você já estava dentro na verdade da apresentação quando a gente estava no no como é que se chama falando sobre o YouTube então a primeira coisa é você vai evitar colocar aqui o seu que você está procurando você vai procurar a Microsoft Provider e lá dentro você vai receber uma enxurrada de assim e o request de diversas empresas do mundo todo para que elas possam entrar em contato com vocês para que vocês possam adicioná-los para que vocês possam acertar a união aí as mesmas dúvidas que eu estava dando aqui que eu estava dizendo para que todo mundo evitasse um pouco de não fazer para que não perdesse como é que posso falar para que não perdesse a credibilidade é fazer exatamente essa engenharia reversa certo primeiro de tudo tem que não vocês vocês precisam encontrar empresas que tenham um portfólio que seja parecido com o de vocês vocês também precisam encontrar e quando vocês forem conversar com algumas empresas para que vocês evitem cair em armadilhas o primeiro flag que deve surgir para vocês é no momento que vocês perguntarem o tamanho da equipe por exemplo vocês estão precisando de sei lá vocês nem falaram na verdade quantas pessoas vocês estão precisando mas aí do nada eles dizem não nós temos dez pessoas mas se você precisar nós podemos escalar isso para cinquenta puja esse lado certo principalmente pelo fato de que não há como você escalar de dez para cinquenta sem comprometer muito a qualidade a não ser que você não não exista não ser na verdade você vai sim comprometer bastante a qualidade então você precisa fugir desse tipo de gente certo você precisa também encontrar empresas que já tenham pelo menos dentro do seu cartel de clientes algumas empresas que já são conhecidas e não simplesmente empresas do país delas por exemplo a empresa vietnamita quer começar a prestar serviços para fora mas ela só tem empresas vietnamitas cuja relevância não é das maiores certo você pode até contratá-las mas de preferência pergunte primeiro se eles estão abertos para fazer teste e se eles estão abertos para poder fazer um teste gratuito também não é muito prática de mercado mas de vez em quando eles fazem isso principalmente com empresas que ainda não tem nenhum tipo de história dentro dessa indústria pelo único fato que existem empresas que acredito que não vai acontecer dentro da XDS pelo menos eu nunca vi acontecendo mas existem empresas que elas vivem de fato de grão em grão são empresas vietnamitas chinesas também onde são empresas que elas simplesmente cobram pelo teste e elas na maioria das vezes falham pelo teste mas elas recebem por aquele teste e elas conseguem continuar fazendo isso bastante então a maior dica na verdade é fuja de qualquer dificilada dessa de empresas que conseguem escalar de uma hora para outra de 10 para 50 de 20 para 100 porque isso não existe isso vai comprometer qualidade isso vai estragar teu prazo isso vai acabar com todo o teu tipo de planejamento do teu jogo certo outra coisa também é tem que construir relacionamento com essas pessoas e permita que elas construam um relacionamento com vocês certo teste essas empresas mas o principal é teste o relacionamento com elas não teste somente a qualidade é preferível que você tenha uma empresa que não seja tão pica das galáxias mas que você consiga conversar bem do que ter uma pica das galáxias onde a sua comunicação com eles vai ser um estresse absurdo é como você ter um artista que é o melhor artista da face da terra certo que você sabe que ele consegue dar conta de tudo que como artista não há ninguém como ele perto no entanto esse cara é para você poder se comunicar com ele para você poder pedir alteração para você pedir qualquer outro tipo de coisa ele vai criar obstáculos ou então ele vai querer e no final das contas até a língua também pode atrapalhar um bocado certo e de preferência também tem que achar empresas onde você não precisa ficar acordado até meia noite para poder conversar com essa turma porque no final das contas quando você for passar se você for fazer os cálculos no momento onde você passar o briefing do que é que você está precisando agora ele só vai começar a trabalhar de fato no outro dia e você só vai ter o retorno daqui a praticamente dois dias então de uma certa maneira você está perdendo o tempo de prazo do seu projeto por conta de uma empresa que não está que não combina muito bem com a tua etapa no exame entendeu então o teu fuso horário se ele não combina tanto também não é tão legal e principalmente outra coisa também procurem encontrar empresas que principalmente se você for atrás de arte procurem procurar empresas que tenham uma cultura que seja parecida com a cultura ocidental por exemplo diversas empresas existem empresas que são extremamente competentes principalmente no sudeste asiático só que a linha o traço deles combina muito bem com os jogos que tem um perfil mais asiático do que o perfil de fato mais internacional que é o que a gente conhece como sendo ocidental eu não sei se eu te dei todas as línguas mas aí é só clicar e dizer não respondeu não que aí eu tento falar mais alguma coisa bom mas beleza mais perguntas valeu qualquer coisa tu me manda uma mensagem a gente conversa mais um pouco sobre isso também tem mistério não o que eu for lembrando porque como eu fiz uma coisa muito mais voltada para comprar para vendedores para então depois eu posso levantar mais algumas coisas que são coisas que a gente passou para poder chegar para poder conversar com essa turma entendeu então eu posso passar alguns requisitos do que é que eles procuram que vocês podem utilizar esses mesmos requisitos para poder contratar o pessoal lá de fora beleza mas bom pode falar Marina eu só não vou te escutar mas fique à vontade bom primeiro eu queria agradecer o Thiago pela apresentação foi super bacana espero que todos tenham gostado achei bacana eu vi gente que já foi em várias edições também participarem que é legal queria só reforçar a questão das contrapartidas gente todo mundo que viaja nos projetos do BGD depois tem que responder tem que mandar o relatório financeiro e a pesquisa também que a gente manda então por favor guardem todos os recibos bilhete aéreo tudo 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 especialmente que a regra nova está pegando todo mundo desprevenido então só por favor a gente dá um prazo de 10 dias depois do evento porque mais que isso a gente esquece perde então por favor não esqueçam as contrapartidas só ficou a gente não estou disputando vocês não tem mais alguém tem 10 pessoas mais alguma coisa Eliana que a gente esqueceu não só para avisar que as contrapartidas são vantagem para vocês mesmos porque para cada real que vocês apresentam em despesas realizadas a gente consegue justificar para a PECS que esse é um setor grande forte que investe e a gente consegue mais dinheiro para vocês mesmos quanto menos vocês apresentam menos dinheiro a gente consegue plantear é isso a gente criou agora um programa de milhagem então para incentivar todo mundo a fazer apresentar relatório e tal a gente então todos os relatórios vão contar pontos e depois vocês têm descontos nas ações futuras é bom avisar a gente está tentando fazer isso para todos se a sua empresa investir em ações de promoção internacional além daquelas que nós organizamos vamos supor três empresas foram para a China esse mês de julho e não fazia parte do projeto IBGD tudo que foi gasto com passagem aérea promoção consultores stand credencial a PECS aceita como investimento parte do nosso projeto então se você contratar um PR lá fora se você enfim contratar um cara para adequar o desenvolvimento de um jogo na tua empresa e esse cara for gringo manda para a gente esse contrato que a gente consegue justificar e nos ajuda muito a ajudar vocês e eventos que vocês viajam também que não sejam pelo IBGD também podem e devem ser apresentados relatórios financeiros a gente tenta mapear a gente tenta descobrir que vocês nunca mandam para a gente para onde vocês andam e o que vocês fazem apesar de a gente pedir sempre bom tudo que é novidade manda para a gente a gente divulga coloca na news coloca no facebook então a gente tenta descobrir para onde vocês andam e a gente entra em contato e a gente pode pleitear se a gente descobrir que tem muita gente indo para casual connect ou para qualquer lugar a gente pode pleitear colocar o subsídio nesses eventos ou seja vocês no ano que vem podem ir com a gente pagando stand ou qualquer coisa assim mas se a gente não souber fica difícil qualquer participação internacional o Fábio está perguntando que seja para gerar negócios tem a ver com o seu setor sim claro qualquer evento que tenha B2B que tenha B2C e qualquer coisa que você faça para que a tua empresa fique cada vez mais forte no desenvolvimento do teu negócio e dos teus produtos isso tudo a gente aceita legal ah e faltou falar uma coisinha a gente está tentando fechar uma agenda paralela no que dia que vai ser ali lá em Vancouver dia 5 dia 5 a gente vai fazer no mínimo um happy hour no dia 5 para juntar a delegação e fazer um kick-off a gente se encontrar lá apresentá-los a gente está tendo o prazer de ir com duas pessoas da agência brasileira de inovação que é a FINEP eles que acabaram de lançar esse primeiro edital de um milhão que vocês tiveram a mentoria há um tempo atrás então eles estão indo porque eles entenderam que esse modelo de negócio de external development pode ser uma alternativa bem bacana para as empresas brasileiras rapidamente engordarem ganharem musculatura e aprenderem a fazer jogos com padrão internacional então estão indo um diretor e um cara mais internacional e está indo também a nossa gestora da PECS a Mariana então a gente vai ter em 2015 a gente fez visitas a estúdios a gente visitou a EA Sports visitou a Capcom esse ano a gente vai fazer uma atividade mais de mentoria mesmo a gente vai passar a agenda para vocês mas começa um dia antes dia 5 e conversem com essas pessoas que vão porque eles vão com o intuito de entender e ajudar e pôr mais dinheiro para vocês trabalharem em paz tá bom então acho que é isso gente mais alguma coisa agradecer ao Thiago né Thiago muito obrigada por tudo obrigado pela audiência de vocês agora estou conseguindo falar e escutar no final mas brigadão então tá bom gente a gente gravou isso daqui a gente gravou a apresentação e a semana que vem o Stefano manda para vocês só se enfim vocês quiserem relembrar alguma coisa e a gente está para quem não sabe a gente está eu e Marina estamos indo para Gamescom nessa sexta depois de amanhã é um evento incrível a gente está eu estou muito bem impressionada com a qualidade dos contatos está indo com um stand pequeno a gente não sabia que ia ser tão bacana mas ano que vem a gente vai crescer lá e depois que a gente voltar de Vancouver a gente tem a GameConnect na Europa primeira semana de novembro e para quem não prestou atenção as instituições para a GDC que é o evento mais cobiçado mais bombado já estão abertas e se encerram a primeira etapa de credenciamento se encerra dia 30 de agosto então você tem que manifestar o seu interesse e a necessidade de credencial e de stand até o dia 30 para eu poder fazer minhas contas e ver se a gente tem a grana para bancar todo mundo sobre as credenciais da GDC também provavelmente vão ser as mesmas do ano passado para quem estava perguntando que estava com dúvida que não está no site são sempre as mesmas do ano passado só que eles não abriram a venda ainda mas a gente vai oferecer pela metade do credo então nesse momento a gente só precisa saber quem quer ir e qual seria o seu sonho de consumo para a gente ver se a gente consegue atender só isso e esse é o momento de atrair aquelas empresas amigas que não são sócias da AbraGames para o BGD para a AbraGames porque assim é 50% de desconto é incrível é super a pena e é um momento super propício para os novos entrarem então a gente conta com a propaganda boca a boca aí de vocês para ter mais empresas e mais gente é e só para falar mais um pouco para encher um pouco vocês a gente vai ter pela primeira vez acho que vocês não sei se explicaram então pela primeira vez a gente vai ter um stand na GDC que a gente sempre teve a nossa participação só na Game Connection e liberava as credenciais e cada um ficava na sua na GDC agora a gente vai ter uma base na GDC então vai ser uma mega operação para nós aqui do BGD vai todo mundo para São Francisco eu, a Marina a Patrícia o Stefano a gente divide e fazer atendimento então assim se preparem quem tiver jogo pronto é o momento de estrear esse novo espaço esse novo momento do Brasil com o stand com jogos lá na GDC é isso